Rio Grande do Sul é destaque nos pequenos negócios. Você vai conhecer um exemplo de quem deixou de ser empregado e passou a ser empregador. Veja também. O desafio do Estado para manter o desemprego em baixa. Empregos nos órgãos públicos atraem trabalhadores, mesmo havendo queda no número de ocupações. E ainda, julgamento de ações trabalhistas no Rio Grande do Sul aumentou 10%. E a previsão do tempo para a quarta-feira do Estado, agora no Ubra Notícias. Boa noite. O Ubra Notícias deste dia do trabalho é especial. O Rio Grande do Sul acompanhou o reaquecimento da economia no país e a redução do desemprego ao patamar mais baixo já registrado pelo Diese após a crise de 2008. Entretanto, o momento atual é de atenção para o desempenho na área econômica e do trabalho. Os especialistas recomendam políticas para qualificar a mão de obra, uma das principais exigências do mercado. A pesquisa de emprego e desemprego do Diese é um raio-x do mercado de trabalho. Os números mostram que, em março deste ano, a taxa de desemprego aumentou de 7% para 7,6% da população economicamente ativa. Entre fevereiro e março, 14 mil pessoas perderam o emprego e não conseguiram voltar ao mercado de trabalho, totalizando 158 mil desempregados. Os setores que mais demitiram foram a construção civil e serviços domésticos. O rendimento médio dos assalariados caiu de R$ 1.429 para R$ 1.419. A coordenadora da pesquisa aponta que a variação é como se o índice tivesse andado de lado. É normal uma pequena redução no início de ano. Nesta época, mais pessoas procuram trabalho, enquanto que empresas ainda planejam os investimentos. O índice ainda é considerado baixo, se comparado aos 20% de desemprego registrados na crise de 99. Mesmo assim, ainda há uma parcela da sociedade que não consegue acessar o mercado, o que exigiria uma política a longo prazo. Nós não temos uma tradição de diálogo para a produção de políticas públicas do trabalho. E com o mercado de trabalho aquecido, com o nível de desenvolvimento tal qual está colocado, ou o Rio Grande do Sul adota esse tipo de postura, ou nós seremos mais uma vez perdedores, porque outros estados estão experimentando essas experiências, são experiências positivas que dão resultado. Em 2012, Lúcia acredita que a economia não deve crescer como no ano passado. Porque nós temos um gigante de crise adormecido, mas nós não sabemos quanto demorará esse tranquilizante, esse efeito de tranquilizante. Então, nós temos ameaças e o Brasil não está imune a essa ameaça internacional, que é uma crise sistêmica, profunda e provavelmente duradoura. O crescimento mais acelerado depois da crise de 2008 foi entre 2010 e 2011. O governo investiu mais em políticas para estimular o consumo e também no aumento real do salário mínimo. A indústria foi a que mais gerou empregos. Com mais dinheiro no bolso, os brasileiros passaram a estimular o comércio e também o setor de serviços. Neste ano, a Central Única dos Trabalhadores acredita que o índice de desemprego deve se manter estável. Isso porque a economia segue aquecida e as políticas do governo ainda fazem efeito. Com a possibilidade de crise, o presidente da CUT destaca que o trabalhador precisa estar apto a atuar em mais de um segmento. Hoje é cobrado que o trabalhador seja polivalente, ou seja, que entenda de diversas funções, que entenda de diversas matérias. Agora, muitas vezes, não lhe é oferecido um trabalho com esse conceito. Lhe é cobrado produtividade, cada vez mais produtividade, em cima de um conceito capitalista que levou, talvez, às crises que nós temos hoje. A Federação do Comércio do Rio Grande do Sul acredita que o crescimento da economia neste ano deve ser percebido, a partir do segundo semestre, em ritmo mais lento. O assessor econômico acredita que isso deve contribuir para manter o baixo nível do desemprego. Entretanto, reduzir a taxa é difícil, porque há falta de qualificação básica no grupo dos trabalhadores que ainda não está no mercado. É um sujeito que saiba minimamente se expressar de forma correta, saiba conceitos básicos de matemática lá do colégio. Então, o que a gente vê é que no Brasil a gente teve realmente um problema, a gente tem um problema educacional, de educação lá da base do indivíduo. E quando a gente pensa em qualificação, a gente não tem que pensar apenas em qualificação de ensino superior, mas sim qualificação de base. Esse tipo de qualificação também torna o indivíduo mais produtivo para o mercado de trabalho. Para resolver o problema, o Diese acredita que medidas pontuais não fazem efeito. É preciso um programa para integrar escolas, ensino profissionalizante, governo e empresas. Políticas de qualificação, políticas de localização, políticas de transporte passam a ser importantes para a localização desses investimentos. E nós, de fato, no Rio Grande do Sul, nós não temos iniciativas importantes nesse tocante. O Rio Grande do Sul é o quinto estado do país com o maior número de processos trabalhistas. Só no ano passado, houve um aumento de 10% de casos julgados. Paulo César trabalha há 11 anos em uma montadora. Ele afirmou que na fábrica fica exposto a produtos prejudiciais à saúde e que nunca recebeu adicional por insalubridade. No mês passado, ele decidiu exigir esse valor na justiça. É um dinheiro que não tem direito, a empresa não te paga. No final do mês, ajuda na conta, na luz, no telefone. Mas a saúde principalmente, né, cara? Casos como esse aumentaram nos últimos anos. Em 2011, o número de processos cresceu 10%. Para o juiz auxiliar da Corregedoria do Tribunal do Trabalho, um dos principais responsáveis por esse cenário é a política de rotatividade de funcionários adotada pelos empregadores. Os empregadores, eles costumam se valer de uma certa facilidade que a legislação permite para extinguir contratos de trabalho, ou entenda-se, despedir empregados. Isso aumenta a rotatividade de mão de obra. O empregado, normalmente, quando se vê sem emprego, é que ele procura a justiça do trabalho. Então, normalmente, os fatores econômicos refletem também o aumento do número de ações da justiça do trabalho. A agricultura é um dos setores que mais utiliza o artifício da rotatividade. Em contrapartida, o número de trabalhadores que vai até a justiça reivindicar direitos é bem menor no comparativo a outras áreas que se comportam da mesma maneira. Esse pode ser um indicativo do quão mais difícil é acessar a justiça fora dos grandes centros. A ideia seria visualizar aquilo que se chama de demanda reprimida, identificar esses trabalhadores que se incluiriam nessa demanda reprimida e pensar em alternativas que fujam da ideia de simplesmente inaugurar uma vaga de trabalho numa dada localidade onde não tem, mas sim levar até lá, com alguma frequência, de tempos em tempos, o serviço judicial, o serviço da justiça do trabalho. Apenas no ano passado, quase 200 mil processos novos ingressaram no Estado. O pagamento de horas extras e pendências com parcelas recisórias estão entre as principais reclamações. A anotação de carteira também aparece com destaque. Para a Federação, ajustes nas cargas tributárias são fundamentais para mudar a situação. Quanto mais a carga tributária se mantém nesses patamares absurdos, como algo entre 36% e 37%, mais empregadores trabalharão na informalidade. Menos carteiras assinadas terão no nosso país. Então, isso é fruto desse custo excessivo que temos todos nós quando olharmos e nós estarmos na formalidade. A seguir, você vai conhecer um exemplo de quem deixou de ser empregado e passou a ser empregador e ainda a previsão do tempo para esta quarta-feira no Estado. Há motivos para comemorar o dia do trabalho e do trabalhador? Na realidade, eu acho que todos os dias tem que comemorar o dia do trabalhador, né? Porque a gente vive disso e a gente precisa, né? Hoje em dia, o cara, assim, sem serviço não consegue fazer nada, né? O trabalho faz parte da vida da gente. É, eu acho que o Brasil tem ignorado bastante o dia do trabalho. O Brasil também, acho que estamos sendo bem melhor para o trabalhador. Hoje em dia, dia 2, o ônibus da linha da pequena empresa estará no estacionamento do DC Navegantes, na capital. O serviço funciona das 9 da manhã às 5 da tarde. A linha orienta empreendedores sobre a formalização de pequenos negócios.